A Secretaria de Saúde do nosso município mais uma vez se mobiliza para realizar uma campanha de vacinação. Nesta sexta-feira está acontecendo em toda a zona rural e também já se existe o preparativo para neste sábado se acontecer também o dia D aqui na sede do município. Hoje, sexta-feira de 19, a gente está com a nossa campanha da influência. Não só a influência que a gente está fazendo hoje, mas contando também com, para aproveitar e atualizar a caderneta da criança, que está disponível também as vacinas de rotina. Hoje, em todas as zonas rurais do município e os distritos, está acontecendo a campanha da influência para crianças, idosos, gestantes e os grupos prioritários que têm também profissionais da saúde, professores e que têm alguma comorbidade. E amanhã, dia 20, vai ser o dia nacional contra a influência em todo o território do Ceará. Aqui nas nossas unidades da sede vai ser no período de 7h30 até às 17h, todos os postos estarão recebendo prontos para estar fazendo a imunização da nossa população, assim aqueles que estejam dentro do grupo prioritários. A gente vai estar com todas as vacinas também do calendário, as vacinas de rotina, tanto de criança, como adolescente, como os adultos também, que não seja a vacina da influência, que a gente também está fortalecendo para estar atualizando a caderneta de toda a nossa população. Estamos nos postos e prontos para estar recebendo e atualizando a caderneta de todos. E eu peço que a população vá ao PSF, procure se vacinar, porque a gripe, o HN1, ele está dando muito forte nas pessoas. Nesse momento, a gente encontra várias síndromes gripais, é hospital, é UPA, é postos de saúde, tudo em superlotação por conta da gripe. E a gente já está com a campanha, desde março, que a gente está disponibilizando a vacina da influência, mas eu acredito que eu acho que nem toda a população ainda está procurando. Por isso que eu acho que deixaram de levar as crianças e as crianças muito desadoeceram, por conta que não levaram até a unidade básica de saúde. Agora, vamos aproveitar o momento e ir no sábado para estar prevenindo nossas crianças. Realmente, reforçar os documentos necessários, que você tem que levar ali para o momento da vacinação da criança, como também daquele adolescente ou você adulto. Pronto, eles têm que levar a caderneta de vacinação, de rotina também pode levar aquele que quiser também tomar a vacina do Covid, também a gente vai fazer, né? E o CPF, que é de praxe, e o cartão do SUS. Então, a Secretaria de Saúde e todos os seus setores já estão atuando, já está com todas as vacinações aqui na Secretaria, já tudo no ponto para ser entregue, direcionada às unidades. O quanto é importante você também que está aí dentro desse quadro, você também que precisa tomar essa vacina, possa amanhã procurar as unidades aqui da sede. Você que está nos acompanhando também pode procurar aí a sua unidade da zona rural ou dos distritos, para poder assim também vir a ver o seu cartão de vacina e tomar aquelas vacinas que estão pendentes ainda. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.